Oi, gente, olha um passarinho. Você desenhou um passarinho? Ih, você desenhou um amiguinho pro espantalho? Não, eu sou um menino que tinha que fazer aqui. Ah, tinha que fazer um menininho aí? Sim. Fica, tua casinha ficou tão bonita, tua casinha, tua árvore. Não, uma gaiola. Uma gaiola? Não é uma casa, não? Uma gaiola com passarinho. Não, aqui embaixo é uma casa. E tu viu que ela botou até grama na árvore? Grama, botou uma graminha no chão da árvore? Ah, que linda. Muito criativa ela, né? Olha, eu tenho um menino que eu caderei no dedo. Ah, tu tá fazendo um passarinho agora. Não, já é um passarinho. Ah, isso aí é atividade do livro, amor? Não. Desenhar um passarinho, desenhar um amiguinho pro espantalho? É. Que livro legal. É um livro pra desenhar um pouco diferenciado, né? O que é a frente e o que é a trás. Como assim, hein? Não é bem, ela se identificava. O que que tá aí na frente dela, o que que tem atrás? Ah, o que que tem atrás da Sofia? É um ventilador. Ah, é. É um ventilador. E o que que tem na frente da Sofia? Papai. Muito bem. Já sabe o que é atrás e o que é a frente. Acabou? Acabar isso, senhor. Qual que é o nome pra gente fazer o outro? Tá, do coelhinho? Ah, e do coelhinho. Eu quero pintar o coelhinho também, mamãe. Não é pra pintar esse não. Não. Então, eu quero um que que é pra pintar. É, o papai gozava tanto de pintar quando tinha sua idade. Ou quando era mais velho ainda. O papai quando tinha sua idade nem sonhava em ir na escolinha. O papai não sabia nem segurar no lápis. O papai só ficava na rua, todo sujo, brincando. A mamãe do papai nem mandava o papai pra escola. Então, você só sabia estudar? Sabia nada, não sabia nada. A mamãe me mandou na primeira série. O segredo não sabia nada. Quem dera que eu tivesse entrado na escolinha, logo voltou no jardim de infância. O papai entrou com três aninhos. Ai, três aninhos. Eu entrei com sete. Minha mãe me mandou... É, agora que tá esquecendo que a escola pública não é boa. Terminou, filha? Sim. Ai, 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 ai. Mua, ela fez uns desenhos bonitos, pintou bonito, fez um amiguinho, fez um passarinho. Então, vai tchau pro pessoal. Não, dente. Só falta as migalhas. Então, faz a migalha, faz a migalha. A mamãe... Ela vai fazer agora as migalhas. A migalha o que, pro passarinho comer? A mamãe e a migalha. A migalha pro passarinho? Ela tá fazendo umas comidinhas no passarinho agora. Não, é pra plantar uma coisa. A migalha, então a semente. A semente. A luna marrom, mas não fazia preta mesmo, né? Não sei se tem marrom aqui. Tem marrom aqui, só que não tá com ponta não. Deixa eu fazer aqui. Tem marrom aqui, só que não tem marrom aqui, só que não tem marrom aqui. Tá vendo, não? Agora tá. Agora. Essas são as migalhas? Não, só que é a lama. A lama? Sim. E as migalhas? Tem que fazer. Acabou, dá tchau pro pessoal. Acabem. Tchau.